Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu falo de Belo Horizonte. Minha vida toda eu sempre mantive meu dinheiro investido na renda fixa, justamente por julgar ser o investimento mais seguro e pelo medo que eu tinha da renda variável. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que perderam muito dinheiro na Bolsa de Valores. Então isso foi gerando algumas crenças, algumas travas que me impediam de migrar da renda fixa para a renda variável. Como o meu rendimento na renda fixa estava cada vez menor, estava me incomodando um pouco, então eu comecei a procurar alguns conteúdos na internet sobre Bolsa de Valores, para entender esse universo de ações, renda variável e infelizmente o que eu estava encontrando cada vez me deixava com mais dúvida, consequentemente mais medo de partir para a renda variável. Numa dessas procuras eu tive a oportunidade de encontrar o Vinícius, uma publicação dele no Instagram e passei a segui-lo tanto no Instagram quanto no YouTube, acompanhar os vídeos que ele posta lá semanalmente, as lives que ele fazia e comecei a me interessar pelo programa. Gostei muito da forma como ele explicava, a didática que ele tem e me inscrevi na Semana do Lucro Certo e posteriormente no programa Investidor Sempre Alta. Eu entrei na turma 4, que começou em março e finalizei todas as aulas no finalzinho de março e início de abril. Os ganhos que eu tive não foram só financeiros, a qualidade de vida, a tranquilidade de investir e saber que as oscilações ocorrem, então sem preocupar se a Bolsa está subindo, se a Bolsa está caindo e essa estabilidade mental não tem preço. Como ganho financeiro, eu tinha meus rendimentos na renda fixa rendendo cerca de 4% ao ano. Agora, três meses depois do programa ser concluído, eu já migrei em parte dos meus investimentos para renda variável e nesses três meses, pós Investidor Sempre Alta, eu já tive um rendimento de 20%, somente aplicando o método que o Vinícius explica. E isso bem tranquilo, com bastante tranquilidade, sem me preocupar se a Bolsa está caindo, se a Bolsa está subindo. Então, o que eu digo é que a primeira coisa que a gente tem que fazer é investir em conhecimento, conhecimento emancipador. Então, foi só através desse conhecimento, através do método que o Vinícius explica que eu consegui ter esses ganhos que hoje me tornaram um investidor muito melhor e muito mais tranquilo para investir sem nenhuma preocupação.